Olha, um homem foi assassinado a pedradas em Vila Velha. Esse crime aconteceu embaixo de um viaduto. Pois é, durante a operação para encontrar o assassino, um suspeito foi detido. Mas gente, olha só, foi preciso utilizar uma arma de choque para conseguir imobilizar e controlar esse suspeito. Vamos acompanhar. A vítima foi encontrada debaixo do viaduto que liga a Avenida Carlos Lindenberg com a rodovia Darly Santos em Vila Velha. A vítima, um morador de rua, foi morto com pedradas na cabeça no local onde dormia. Seu José reconheceu a vítima como um velho amigo. Arildo Maradona seria o apelido dele. Era catador de reciclável e, segundo seu José, bom de bola. A gente conheceu ele aqui na rua Margarida, nos Rubirios Palmares. Era uma pessoa tranquila, perdeu a esposa, depois mudou para Novo México, teve uma situação até boa em Novo México. E depois ele veio parar nesse estado de rua, mas era uma pessoa boa, tranquila, não fazia mal a ninguém, jogava bola, muito bom de bola. De acordo com as informações da polícia militar, Arildo foi visto brigando com outro morador de rua mais cedo, por causa de um cobertor que pertenceria a ele. Um morador que teria discutido com a vítima é esse, que comia tranquilamente entre aspectos, bem próximo de onde o corpo estava. Coincidência ou não, bem perto dele, a polícia encontrou o cobertor, que teria sido o alvo da disputa. Apontado como suspeito de cometer o crime, o homem que estava emocionalmente instável, precisou ser contido pela força tática. Com o uso de uma arma de choque, ele foi imobilizado e levado para a viatura. Como vocês viram, depois que esse homem foi imobilizado pela polícia militar e levado até uma viatura, os investigadores da DHPP tentaram conversar com ele, mas não conseguiram nem pensamento, nem palavras com sentido. Isso porque o homem começou dizendo que a mãe dele tem 80 anos de idade, que é uma elefanta, mora na África e que ele nasceu no Vietnã. A polícia continuava atrás de pistas que pudessem esclarecer os fatos e o investigador ainda insistia em tentar conseguir dele alguma informação coerente. Mãe chamada de elefanta, morador do Vietnã, Suzy Faria já está por aqui de volta nesse tempo todo de cobertura policial. Suzy, acho que essa aí é nova para você. Como você, minha amiga? Bruna, e que novidade! Ele disse que a mãe dele era uma elefanta, morava na África, que ele tinha nascido no Vietnã e depois ainda falou para os investigadores que ele tinha 80 anos de idade. Daí você percebe que a pessoa não está na sua plena faculdade mental para dar qualquer tipo de informação. Mas essa de que ele estaria envolvido na morte do Arildo Maradona foi passada por uma pessoa que esteve ali mais cedo, viu os dois brigando e assim que a polícia chegou, passou essa informação para a polícia também. Ele agora segue aí se acalmando mais um pouco porque ele estava extremamente nervoso. Quando a polícia chega ali, parece que ele está tranquilo, mas bastava alguém se aproximar para ele ficar nervoso, tentar avançar nos policiais. Foi pedido então cautela, a Força Tática entrou no meio, resolveu o problema, a Taser agiu para que ele ficasse calmo, não tivesse qualquer problema mais grave e ele então foi detido para dar esclarecimentos e assim tentar tirar dele alguma informação mais coerente do que aconteceu neste homicídio. Uma situação para lá de inusitada até mesmo para os investigadores da DHPP tão experientes em situações como essa.